O Globo Rural vai mostrar agora a história da música Romaria. Você vai saber por que essa canção se tornou um símbolo do Romeiro, que não mede esforços para pagar a sua promessa, levando apenas sua fé, seu olhar. Você vai ver também um encontro emocionante para o seu autor, Renato Teixeira. Quem mostra tudo isso pra gente é o repórter José Hamilton Ribeiro. Renato Teixeira é o autor de Romaria, uma canção até simples, mas que se tornou um hino à Nossa Senhora Aparecida e um canto de resgate do Caipira, o Homem do Campo. Você tinha ideia, Renato, que quando fez Romaria, que ela ia ser tudo isso? Não, nem passou pela minha cabeça. Eu quis fazer uma música sofisticada. Nunca imaginei que ela fosse se transformar em uma canção tão popular. A força dela está exatamente, ela mexer com um símbolo brasileiro muito forte, que é a Nossa Senhora, era uma canção do Romero, aquele que vai para a Aparecida. Daí você começa a ver como ela penetra no inconsciente coletivo do povo brasileiro. Mesmo às vezes sem entender direito a letra, o povo se une aos artistas para cantar. Em sua casa, na Serra da Cantareira, em São Paulo, Renato Teixeira conta como compôs Romaria. Eu lembro que eu escrevi numa mesinha, que eu tinha uma mesinha baixinha, assim, que eu gostava de sentar no chão, né, ficar ali escrevendo. E aí escrevi com a mão, compus. Eu não tinha gravador nessa época para registrar ali, eu estava sem gravador, sei lá, mas guardei na cabeça. A letra de Romaria é feita com recursos poéticos e tem até palavras que não existem no dicionário. Para explicar sua intenção na letra, Renato Teixeira aceitou ir com a gente aos lugares onde se passa a história. Começo é em São Paulo, com os primeiros versos. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamento, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló, desta vida cumprida a sol. O Renato, é cumprida ou cumprida? Vale os dois. Um bom verso para mim é aquele que você, quem ouve aqui, define. Uma vida cumprida a sol, na minha cabeça, é o cumprimento da vida mesmo, sabe aquela... O compromisso, o compromisso sob o sol, né, que é um pouco da saga do caboclo, do caipira, que vive na roça, que tem que trabalhar embaixo do sol. Essa saga, sabe? Eu acho que, mas também pode ser uma vida cumprida, entendeu? A sol, né, cumprida através dos desígnios do sol. O que quer dizer, Renato? E gibeira ou giló? Nó de gibeira, sabe quando você... A gibeira do... A gibeira do... A algibeira, né, que a gente chama, o caipiro chama de gibeira, né? Sim, sim. Então, aquilo é bem costurado, né? Ela tem que ter uma costura forte, né? É o nó de gibeira, o giló dessa vida, o amago dessa vida, né? Amarrado, uma coisa forte, uma coisa que a gente tem que carregar com força, né? Antes de seguir nossa viagem com Romaria, vamos conhecer um pouco desse homem, que é um astro da música popular e um renovador da música caipira. Nome completo, Renato Teixeira de Oliveira. Nasceu em Santos, foi depois para Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Não é assim um caipira de nascença, mas aos 14 anos, a família se muda para Taubaté, pertinho de Aparecida, e Renato começa a aprofundar-se na música caipira. Eu sou de uma família de muitos músicos, né? Músicos de banda, meus bisavós, meus tios. A mãe era pianista. Renato não tinha como fugir e logo aparece num conjunto para tocar em bares, festas, shows. Após serviço militar no exército, vem para São Paulo, decidido a viver como artista. A primeira vez que Renato grava um disco é só como cantor na hoje clássica coleção Marcos Pereira de Joias Musicais. Comigo e com o Chico Maranhão, em 1969, tá vendo? Não dá ainda para viver de música. Vai trabalhar numa agência para fazer musiquinhas de anúncio, os chamados zingles. Até que resolve trabalhar a emoção que sentira, vendo os Romeiros em Aparecida, com seu olhar, sua fé, esperança, gratidão. Ela traz com ela todo o significado que ela teve de ser a música que permitiu que as pessoas voltassem a olhar para a música caipira de uma forma mais generosa. Andou com Romaria embaixo do braço por três anos atrás de quem gravasse. Umas pessoas ouviram, mas não se interessaram muito, não. Tinha gente que achava ser caipira feia. Isso tinha um preconceito forte contra isso? Tinha mesmo, entendeu? Renato já havia antes mandado músicas para Elis Regina, sem retorno. Até que em 1977, chega pessoalmente a ela, levando outras canções inéditas e também Romaria. Esta, a cantora quis gravar imediatamente. Na voz de Elis Regina, a música mostrou sua força. E algo de diferente aconteceu na carreira de Renato Teixeira. Eu desci do estúdio, fui tomar um café no bar e o cara passou assobiando a música. A primeira reação, eu fiquei meio... Eu falei, pô, por que esse cara está subindo minha música ainda? Eu fiquei meio... Deu uma invocada. Mas foi uma coisa muito rápida, porque logo em seguida eu falei, pô, sucesso. Já estou subindo na rua, entendeu? Em sua última entrevista, rindo como fazia sempre, Elis Regina diz que Romaria mudou a vida de Renato também em outro campo. Eu achei graça como o Renato falou da gravação de Romaria, porque nas conversas familiares dos Teixeira de Oliveira, consta que a casa do Roberto está com as paredes todas levantadas às custas de Romaria, esperando que eu grave uma outra canção para botar o telhado. Romaria é uma das peças com mais regravações em toda a história da música brasileira. Segura no vigésimo terceiro lugar da lista. À frente, só compositores do porte de Pixinguinha, Dom Jobim, Ari Barroso, Luiz Gonzaga. Uma vez, coube a Renato esquentar o público para um show de Luiz Gonzaga. Encerrou sua parte com Romaria e ouviu do Gonzagão. Cantou sua asa branca, hein, seu Teixeira? Você vai ver daqui a 30 anos, você vai entender o que eu estou te dizendo. E trate de, toda vez que você for cantar a sua música, cantar como se fosse a primeira vez. Renato Teixeira começou a ser conhecido pela voz gravando música de outros. Hoje, em shows, ela é capaz de apresentar uma sua composição só com um gesto. Renato faz cerca de 100 shows por ano. Seja com o filho, Chico Teixeira, músico e também compositor, ou em dose tripla, com ele, Sérgio Reis e Almir Sater. A abertura dos shows é sempre com Romaria, um encerramento também. E o povo canta junto. Quando se fala Romaria, você já sabe que é Renato Teixeira. Por isso que é Romaria. Que o Romeiro chega lá, eu não sei nem rezar, mas estou aqui, para mostrar o meu olhar. O Renato é uma pessoa diferente, tem um jeito de compor diferente. Eu não sei de onde que ele tira essas histórias, assim. O que quer dizer caipira, pirapora? Nossa! Então ele traz umas coisas, assim, que vem de muito longe. Acho que é a luz dele mesmo, a força dele. Romaria tem hoje mais de 100 gravações com nomes importantes da nossa música. Rieco, um cantor e compositor argentino, também gravou. Mas uma das gravações mais importantes para Renato é a de Maria Rita, filha de Elis, num show em homenagem à sua mãe. O meu pai foi peão, minha mãe em solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Num dia desses, Renato recebeu uma visita emocionante. Quando eu vi você cantando, é uma coisa tão emocionante, porque são duas cantoras diferentes, mas você sabe que tem tudo a ver uma com a outra. Então é uma coisa linda, é uma emoção fantástica, é uma coisa mágica. A música consagrada na voz de Elis, agora num encontro cheio de ternura entre o autor e a filha da grande cantora. O meu pai foi peão, minha mãe em solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Quando sua mãe gravou Romaria, você não tinha nascido? Não. Diz Renato que eu estava na fábrica lá. Sete meses, sete meses. Estava lá sendo feita. Se lembra, assim, de quando você teve conhecimento de Romaria? Não. A sensação que eu tenho é que ela já está em mim desde sempre, assim, quase como um inconsciente coletivo. E quando eu cantei essa música no show, que eu fiz em homenagem à minha mãe, a plateia de 60 mil pessoas cantou junto, parecia uma oração. O show cai, vira, vira, fora nossa, senhora de aparecida. É uma música que mexe muito comigo, com a minha questão da fé. Eu sempre tive uma relação muito difícil com Deus. com Deus. Eu não conseguia entender um Deus que tira a mãe de uma criança. Então, eu sempre tive uma relação muito dura, de questionamentos. Essa música me aproxima um pouco da minha relação com fé, da minha relação com o mágico, da minha relação com a minha mãe. Essa música é muito profunda, de verdade, para mim. No próximo bloco, o roteiro completo de Romaria, Pirapora do Bom Jesus, Taubaté e a chegada ao Santuário de Aparecida. Na segunda parte da nossa reportagem sobre a canção Romaria, você vai ver a importância de duas cidades paulistas para a criação da letra. E a emoção de Renato Teixeira em sua volta à Aparecida, principal fonte de inspiração para o artista compor Romaria. Pirapora recebe Romeiros o ano todo, principalmente no dia da festa de Bom Jesus, 16 de setembro. No dia da festa, tem missa campal em frente à matriz. Na hora de Romaria, o povo canta junto. O caipira, a mina fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a minha escura, o treino da minha vida. Renato, essa parte de ilumina a mina escura, o treino da minha vida. Você não pensa muito para fazer um negócio desse, você não pode pensar muito. Você tem que deixar a coisa, né? Ilumina a mina, eu gostava muito dessas coisas daquela época. Teve um momento ali na MPB que se brincava muito com essas coisas, né? Agora o trem, na letra, é o trem ferroviário mesmo, não é o trem da conversa do mineiro. Aí que é legal, pode ser os dois, entendeu? Se for fundir o trem, tem uma coisa também muito mineiro, né? Suca e pirapira, pora nossa, senhora de Aparecida. Pirapora do Bom Jesus, cidade de 17 mil habitantes, a cerca de 60 quilômetros de São Paulo, ainda na região metropolitana, entrou na música Romaria muito pela sua significação religiosa, mas também pela sonoridade da palavra pirapora. De onde é que veio a ideia de unir caipira com pirapora? Olha, eu vou te falar uma coisa, cara, foi uma pirapora, a pirapora, sabe? Eu acho que é um jogo de palavras mesmo. Era Romaria, era promessa, festas, eu estou dentro desse conceito, né? E tem tudo a ver o caipirismo com pirapora. Pirapora é uma cidade forte dentro da cultura caipira, né? Então tudo combina, tudo se encaixa. Este local, com boa visão do rio Tietê e da cidade, é um ponto de recepção aqui de Pirapora. Apoiada na murada de pedras, uma sequência de esculturas de bronze com cenas de Romaria. Aqui é Romaria, né? Bicicleta, carroça, peta, ana, cavalo. Foi feita por pessoas da cidade com orientação do escultor Murilo Toledo. E aqui, ó, aí ele mostrando só o olhar. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Deixamos Pirapora e sua relação com Romaria com destino a outra cidade importante na história da música de Renato Teixeira. Taubaté, no Vale do Paraíba, cerca de 40 quilômetros do santuário, não aparece na letra, mas está na origem da música. Cidade de Monteiro Lobato, Mazarope, Renato se deu bem aqui como um homem inteirado na cultura do povo, principalmente daquele que vivia ou ainda vive na roça. Em Taubaté, Renato continua sua explicação sobre os versos de Romaria. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. A letra da Romaria tem alguma coisa a ver com fatos da sua vida? Bom, tem e não tem, né? Eu acho que o meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Eu gosto muito disso porque são duas frases pequenininhas, mas dizem muito, né? Porque você imaginar o cara acordar às 5 horas da manhã e ir para a roça trabalhar, e a mulher ficar em casa, nos afazeres da casinha de pau a pique, é uma solidão total, né? E a parte assim de se existe sorte, eu não sei, nunca vi. Eu acho que Romaria não é uma coisa de hoje, é uma coisa da história rural brasileira. O que toca esse povo é a fé. Então, não é a sorte. Eu acho que fé é mais que sorte. Agora já se vê o santuário. Está próximo o momento culminante de Romaria. Antes, porém, é preciso cuidar para que o povo chegue bem aqui. Para alcançar a parecida, os romeiros têm que usar a Via Dutra, rodovia que já foi recordista em acidentes com mortes. A estrada melhorou nos últimos tempos, mas ainda tem muito caminhão e é uma via rápida bastante perigosa. Renato Teixeira está cuidando de um projeto com apoio das prefeituras do percurso para criar um caminho novo para os romeiros, a trilha da Imaculada. Vem desde Pirapora do Bom Jesus, no rio Tietê, chega a Aparecida, vai até Guaratinguetá, ambas no vale de outro rio, o Paraíba. A trilha da Imaculada vai aproveitar estradas já existentes, sejam municipais ou de fazendas, principalmente nos trechos em que há alguma atração, seja religiosa, seja histórica ou seja a paisagem. O traçado final da trilha está sendo feito pela Universidade de Taubaté. O professor Antônio Cláudio, do Departamento de Engenharia, diz que a trilha não é para cansar ninguém. Ela é praticamente plana, a declividade dela é muito baixa, então é uma trilha de fácil caminhar. Para o roubeiro que vem a pé, vai ser muito tranquilo ele caminhar por essa trilha toda. A Aparecida é o maior santuário mariano do mundo. Desde 1995 nós vêm, estou falando. 50 anos que nós vêm aqui. Ela ia nascer com um problema de coração e teve clínicas que deram 24 horas de vida para ela. Já está com um ano e seis meses. Vem pagar a promessa dela. Sempre que vai Aparecida, Renato procura passar por uma pessoa comum. Nem sempre consegue. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado. Seja na igreja, na sala das velas, nos corredores. Quando pega no violão, aí é outra história. Renato vai assistir pela primeira vez no cinema da Basílica o filme sobre os milagres de Nossa Senhora. No final, uma surpresa. Com a histórica imagem de Nossa Senhora bem aproximada, ouve-se, com o cinema ainda escuro, o som de Romaria. Na voz de Renato. A santa e a música. Nos olhos do artista, a marca da emoção. Você chorou, né, Renato? É emocionante. Na nossa cidade também não dá mais para segurar certas coisas. Exatamente. Numa das escadas do santuário, Renato explica a estrofe final da letra. Me disseram, porém, que eu viesse aqui. Na letra de Romaria, o Romero sai de sua casa, esteja ela onde estiver, e chega a Aparecida, não carregando, às vezes, nada mais do que seu encantamento. Ele não traz nada para Nossa Senhora. Traz, traz a fé, que é o principal, né, é a grande motivação, né, assim, eu acho que essas coisas só existem por causa da fé do ser humano, né. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de Romaria e prece paz nos desaventos. O que quer dizer desavento? Não sei. Eu achei que essa palavra já existia, entendeu? Ela é tão óbvia, né, dos aventos, né, são, sabe, coisas que o vento destrói, sabe, que as forças da natureza, né. Eu achei que já existia, mas depois eu fiquei sabendo que não existe, só em dicionários informais. Qual é a história desse verso final, que o meu olhar, meu olhar... Aí tem uma coisa da mágica da música, a música tem seus mistérios, ela tem seus caprichos, né. Eu cheguei no final da música, que é, como não sei rezar, só não queria mostrar meu olhar... E daí o que mais, entendeu? E as palavras não estavam vindo e eu comecei a repetir, né. Meu olhar, meu olhar, meu olhar... Eu acho que acabou a música se compondo. E depois eu penso assim, acho que não tem nada mais emblemático, mais significativo que o olhar, né. Nada como, não sei, oferecer o seu olhar para uma pessoa, para o seu santo, né. Eu acho legal. Me disseram, porém, que eu viesse aqui, para pedir em Romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar... E a reportagem do José Hamilton Ribeiro sobre a Romaria você vê na revista Globo Rural deste mês, que já está nas bancas. Tem também a reportagem que eu fiz na semana passada sobre os Romeiros de Minas. A capa é esta aqui, com destaque para a técnica de inseminação em larga escala.